Oi pessoal, tudo bem? Esse é o canal Eita Mundinho Pequeno e eu sou Roberto Cardoso. Hoje nós vamos conversar sobre aquelas situações inexplicáveis que aparecem na sua vida e que você ganha um presente que você acha que aquilo vai ser uma furada. Mas de repente você paga pra ver. E aí o que acontece? Uma surpresa maravilhosa. Eu nunca imaginei que eu fosse me dar bem em alguma coisa, mas me dei bem. Roda a vinheta. Vocês conhecem aquelas promoções de hotel de use tantas noites e ganhe mais uma? Pois é, aconteceu e foi comigo. Vamos lá. Vou contar desde o começo. Estava eu num dilema, preparando a viagem pra Benelux, procurando um hotel pra ficar na cidade de Bruges, já que eu ia ficar apenas uma noite. E aí nós nos lembramos daquela promoção do hotéis.com que tinha uma noite grátis. Tá bom, será que isso ainda está valendo? Vamos lá verificar. Foi aí que o site nos ofereceu uma relação de hotéis pra ganhar uma noite grátis. Como nós estávamos com pouco tempo pra escolher esse hotel, nós escolhemos um meio ao acaso. Quando nós chegamos em Bruges, reparamos que a fachada do hotel era bem austera e não encontramos uma portaria e nem sequer uma entrada de carro pra estacionamento. Eu achei aquilo muito estranho, achei até que eu tinha tomado um trote que eu ia ter que arrumar um hotel em Bruges desesperadamente, sem ter reserva em mais nenhum outro lugar, obviamente. Qual não foi minha surpresa quando eu entrei e o hotel era um casarão todo reformado num estilo clássico europeu, assim, de uma forma espetacular. Eu fiquei impressionado. E ela nos conduziu até o bar do hotel. Quando chegamos lá, ela abriu uma cerveja, nós ficamos bebendo cerveja e assim foi feito o check-in do hotel. Tendo que confirmar um café da manhã pro dia seguinte, sem saber sequer quanto custava. E pela situação, é óbvio que eu não perguntei quanto custava e falei que queria o café da manhã e tal. Praticamente, nos deu uma aula de história sobre a cidade de Bruges, sobre aquela construção que era o hotel. Nos mostrou uma vista linda porque atrás do hotel passava um dos canais de Bruges. E, pra nossa surpresa, nos canais nós vimos cisneis. Eu nunca imaginei isso. O hotel era fantástico. Inclusive, tinha uma biblioteca, tinha uma sala de lareira, tinha uma sala de estar super confortável. E vocês curtam aí o hotel maravilhoso que eu fiquei no 0800. Foi de graça, gente. Pô, e de graça até injeção na testa. Quanto mais um hotel maravilhoso desses. Beijão, ficam com Deus. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.